A ação foi na Avenida União da Vitória, no bairro Vila Nova, região de grande circulação de moto-entregadores por conta do volume de restaurantes e delíveres no local. Os agentes de trânsito abordaram os motociclistas e falaram dos riscos da profissão e medidas de prevenção a acidentes. Nosso objetivo é tornar então esses moto-entregadores, esses motociclistas que exercem essa função tão importante, cada vez mais visíveis no trânsito, dessa forma reduzindo as lesões, o número de sinistros e os óbitos no trânsito. De acordo com dados do DBTRAN, o Departamento Beltronense de Trânsito, somente neste ano já foram registradas 21 motes no trânsito beltronense. Destas, seis foram de motociclistas. Durante a ação, os agentes fizeram a entrega gratuita de coletes refletivos que agora são obrigatórios aos mototaxistas. De acordo com uma resolução deste ano. E a gente enaltece então a resolução 943 de 2022, que torna então esse colete refletivo uma obrigatoriedade. E ele vem com o intuito então de deixar o motociclista visível no trânsito. A não utilização do colete deixa esse motociclista passível à autuação de trânsito. Que multa que ele pode ser submetido? Isso é uma infração de natureza gravíssima, conforme o disposto no artigo 244, inciso 1.